Boa tarde, 1h49 aqui em Rio Preto. Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. E aqueles abraços especiais, viu? Eu quero mandar um abraço para a palavra presente prudente, né? Eu estava vendo aqui para o Bruno, cadê? Aí, um abraço para a Letícia e para o seu filho Bruno, de Presidente Prudente. E um grande abraço para uma equipe que me atende sempre muito bem, quando eu vou abastecer meu, pois é, é o Fábio, lá do Posto Monte Carlo. Trabalha com ele o Daniel, o Alex, o Gabriel, o Alan, o Ronaldo, o Wilson. É uma turma, viu, gente? É uma turma ali, Posto Monte Carlo, ali dos damas, tá? Abraço para todo mundo. Também tem abraço aí para a Luciana, para o Henrique, para o Alex Machado. E uma turma toda, tá? O Marcelo de Catanduva também, que acompanha a gente direto. Isso que a audiência só cresce, gente, graças ao respeito e credibilidade do SBT. Uma empresa que realmente trabalha para você. Aqui é o canal da família, aqui é o lugar que nós podemos falar o que pensamos e defender quem? Defender a cidadania. E quero chamar vocês para participarem do meu WhatsApp, o WhatsApp do povo, que está passando aqui na telinha. Aqui você manda a sua dúvida, você manda a sua pergunta e você tem uma resposta. Isso que é importante. Faça seu videozinho, pega teu celular, faz um videozinho, manda com a sua dúvida, com a sua pergunta, que nós vamos responder, tá bom? E hoje, gente, nossa, infelizmente, os golpes continuam. Os golpes continuam. Eu estou agora com uma consumidora, uma jovem, ela tem um trabalho muito importante em redes sociais, uma pessoa, vamos dizer assim, bem digital, né? Uma pessoa bem moderna. E ela quer comprar onde? Quer comprar na internet. Então olha o que aconteceu com a nossa amiga Natália. Boa tarde, Natália, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Natália, você trabalha com internet, parece, né? É, eu sou maquiadora, né? E eu também já fui modelo há alguns anos e eu tenho um Instagram com uma quantidade legal de seguidores. Exatamente. Até que a gente, a pessoa pode seguir ela lá, viu? A pessoa pode seguir depois lá. Mas conta para nós, você foi comprar um iPhone. O que aconteceu com você, minha amiga? Então, mais ou menos um mês, eu... Desde o começo de maio, né? Nós já estamos no final de junho. Certo. Eu estava pesquisando um iPhone. E o Instagram, agora, quando você começa a pesquisar um assunto, ele te dá várias lojas daquele mesmo assunto. Ou o próprio Instagram. Então, começou... É, o Instagram, quando ele percebe que você está interessado em alguma coisa, ele te mostra mais coisas daquilo que você está interessado. Então, começou a aparecer para mim muita loja de iPhone no Instagram. Certo. E o preço, quando apareceu, eu achei muito barato. Porque apareceu por R$2,100, né? E quanto que era no normal, isso? O normal era mais ou menos R$3,200, R$3,400. Até que um Instagram, que uma blogueira postou, que eu vi, estava vendendo a R$3,900. Não, R$2,900. Certo. Aí eu falei, poxa, R$2,100 não está tão abaixo, assim, R$2,900. E aí eu comecei a ver vários Instagrams praticando esse preço de R$2,100. Certo. E aí eu pensei, não pode ser tudo fraude, né? Certo. Entrei em contato com todos eles. E um me passou lá, me falou, eu falei assim, mas como é que eu posso ter garantia? Ele me mandou, nós somos uma empresa séria, você acha que vai me prejudicar por causa de R$2,000? Você pode vir me retirar em mão. Me mandou o endereço. E mesmo assim, esse, eu não confiei para comprar, porque o CNPJ estava com inscrição desse ano. Então, eu não confiei. Eles colocaram uma empresa antiga e o CNPJ era novo, né? Até que eu achei um outro que tinha mais de 100 mil seguidores. O CNPJ estava há 16 anos já mesmo. Era uma EPP, né? Era uma empresa grande. A foto do WhatsApp era uma foto de vendedores com uniforme e tudo. Então, eles me induziram ao erro, né? Aí você fechou o negócio com essa daí, que tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram? Isso. Eles têm 144 mil, para ser mais de exata. Meu Deus, não é possível isso. Bom, e aí você, parece que você foi além. Você foi checar o CNPJ, então, também. Foi, eu chequei o CNPJ antes, eu olhei. Eu mandei para o meu namorado o CNPJ, falei, ó, está tudo certo. Porque ele também estava com medo. Ele falou, é arriscado, não tem segurança. E aí eles colocaram no perfil várias fotos de pessoas com o iPhone na mão e eles colocavam o nome das pessoas que as pessoas tinham feito retirada em mãos. E estava escrito lá, retirada em mãos, a nossa cidade, tudo. E viu para todo o Brasil. Ô, Natália, e esse Instagram desses picaretas aí, continua no ar ainda? Existe ainda? Ainda existe. Eu consegui movimentar muitas pessoas para denunciar. Eu acredito que eles receberam, entre ontem e hoje, mais de mil denúncias. Como é que é o nome desse pessoal aí? Pode, aqui não tem problema. Você vai ter isso aí, não tem problema nenhum não. Eles mudaram o nome também. De ontem para hoje, eles mudaram o nome. Antes, quando eu comprei, era design.celulares. Agora está. Loja, underline, design, underline, celular. Tá, mas a quantidade de seguidores continua a mesma? Continua a mesma. Nossa, interessantíssimo o que você está explicando aqui. Interessantíssimo. Natália, eu vou continuar depois de você acompanhando aqui. Eu quero já te agradecer desde já. Continua ligada aí, tá? Eu cheguei a te falar uma questão também. Eu mandei o meu CPF errado, de propósito. Certo. Porque eu pensei assim, se eles querem pegar só os meus dados, o meu CPF vai falar, eles não vão nem consultar. Mas quando eu mandei errado, eles mandaram para mim, ó, o seu CPF está errado. Você é muito inteligente. Eu vou fazer a nota. Perfeito. Olha, você foi assim, cumpriu todos os requisitos. Acompanha aí depois. Eu quero que depois você poste o nosso programa no Instagram, para o pessoal saber as dicas que o doutor Jair, a doutora Giovanna, que está aqui também. Nós, nós vamos tirar uma grande lição hoje. Então, eu quero te agradecer por estar expondo o seu caso. Quero te agradecer pela sua participação. E vai acompanhando aí. Vamos tocar por aqui agora. Vou terminar a ligação aqui com ela. Obrigado. Depois a gente volta a se falar. Agora, veja bem. A coisa está ficando complicada, vocês aí de casa. Por quê? Nós sempre dissemos, tome alguns cuidados. Observa se a oferta não está muito abaixo da média. Ela observou. Vocês viram que é uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente. Então, ela achou vários para balizar nos 2100. Aí, nós falamos o seguinte. Procure empresas que tenham já uma idoneidade, que tenha como você perceber se ela é idônea ou não. Ela achou alguém que no Instagram tem mais de 100 mil seguidores. Foi bem. Não satisfeita, ela foi para o terceiro item que nós falamos. Confira o site, confira o CPF ou o CNPJ na Receita Federal. Ela também fez. E agora o que acontece? Olha o golpe de novo. Ela perdeu 2.100 reais para esses picaretas, esses salafrários, sem vergonhas, desocupados, para não falar a palavra certa, que é vagabundo mesmo. Essa é a palavra. Isso aí não tem outro nome. É vagabundo que tem tempo de ficar ali armando o golpe. Mas não vamos parar por aí, não. Agora eu estou com o nosso, já vou chamar ele até de delegado do povo já, hein? O nosso sempre convidado, professor de direito e delegado, doutor Jário, delegado da Polícia Civil. Doutor Jário, boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, Jean. Boa tarde aí a toda audiência do Hora da Verdade. É sempre um prazer estar aqui. Doutor, o senhor ouviu o que está acontecendo aí, né? E agora? Ela tomou todos os cuidados. O doutor vê aí uma luz no final do túnel ou algum cuidado que faltou? Que cuidado faltou para a nossa consumidora? Então, Jean, a internet abriu uma série de possibilidades para golpistas, para criminosos. É importante tomar todas essas medidas, mas muitas vezes essas medidas não bastam. Os 100 mil seguidores do Instagram, você compra eles por 50 reais no Mercado Livre. E o CNPJ da empresa, você obtém esses dados na internet, inclusive cópias de contratos sociais e tal. O que é importante? Ela printar a página do Instagram e levar isso o quanto antes para a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência. Porque a Polícia Civil tem sim meios para estar investigando esses criminosos, para fazer uma investigação do cybercrime e dar uma resposta adequada a isso. Doutor Jário, bom, primeiro que o doutor já me esclareceu um negócio interessantíssimo. A doutora Giovanna está aqui dentro do estúdio acompanhando e está aqui abismada e me confirmando isso também. Tem como comprar os 50 mil seguidores do Instagram, né? Até mais. Muitas vezes, Jean, são robôs. São seguidores fantasmas, né? Robôs. E eles só servem ali para engrossar a fila. Então, às vezes você vê algum desconhecido com um milhão de seguidores, na verdade, mal segue o pai e a mãe mesmo. Meu Deus, Jário do céu. Bom, mas agora, veja bem, já vai fazer uma pergunta importante. Inclusive, eu vou te avisar, eu vou precisar do doutor no segundo bloco, que eu quero voltar num assunto. Doutor, eu tenho uma notícia importante para passar para nós aí, sobre uma prisão que houve pela equipe do Gói. E eu quero, doutor, ficar aí no segundo bloco. Vamos continuar no segundo bloco. Mas, doutor, eu vou falar uma coisa agora. O caso da nossa amiga Natália. E o banco, e a instituição financeira que abriu essa conta, tem como a gente rastrear? Porque essa conta tem que ter um CPF. Tem, sim. As agências, elas disponibilizam contatos, e-mails, para estar fornecendo não só dados cadastrais, informações de telefones utilizados, números de IP, para que a polícia possa fazer o seu trabalho e chegar aos autores do crime. Doutor Jário, então, por hora que eu estou encerrando aqui nesse bloco, espero o doutor aí para o segundo bloco, tá? Já te agradeço a primeira participação. Agora, veja bem, gente, a coisa... Eu penso uma coisa, eu vou discutir depois com a doutora Giovanna isso aqui, não vou tratar esse assunto aqui. Tem que começar o judiciário, tem que começar a condenar os bancos. E começar a condenar também essas redes sociais. Porque ela está virando um mecanismo para aplicação de golpe. Então, ela tem que criar mecanismos também para que não usem, não apliquem golpes. Por exemplo, vamos falar agora a linguagem, vamos traduzir a coisa. Se tem robôs que podem ser pagos para gerar 100 mil seguidores de Instagram e enganar o consumidor, então esse tal do Instagram aí vai ter que ser condenado para aprender a criar um sistema que não tenha robô, tá certo? Vamos começar a condenar essa turma aí, e olha que começar a sentir no bolso. Caiu até meu negócio aqui, começar a levar no bolso as pancadas, eles vão começar a adotar mecanismos. Já que hoje em dia, um exemplo, se você falar mal de alguém de uma rede social, palavrão, pornografia, eles têm filtros, eles têm equipes para isso. Então esse pessoal está muito folgado, está muito fácil, vamos apertar eles e vamos apertar os bancos. Tem que começar a condenar banco, está abrindo conta para picareta, para vagabundo aplicar golpe. Então vamos começar a tirar de quem pode para parar de penalizar o pobre, porque quem está se ferrando é o pobre, é o hipossuficiente, é aquele que não tem condição de buscar seus direitos. Agora gente, tem que fazer BO também, viu? Para a polícia civil, ela age, ela trabalha, tem que fazer BO também. Vamos para o intervalinho, é rapidão, vai e volta. 2h04, vamos falar de quem respeita o consumidor? Vocês sabem que anunciaram aqui, é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Quero falar do Arraiá de Ofertas, lá da Tonelli. É o menor preço em pneus e serviços, também é lá. E olha só, nota aí gente, pega a caderneta aí. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. E o aro 15, a partir de R$ 199,90. E o pneu Goodyear, aro 14, a partir de R$ 209,90. Pneus Pirelli, aro 16, a partir de R$ 289,90. E o par de amortecedores, remanufaturado, que também é bom, viu gente? Eu garanto também. A partir de R$ 49,90. E o kit revisão, que inclui um punhado de coisas. Troca de correia dentada, limpeza de bico, alinhamento, balançamento, troca de óleo, filtro, pastilha de freio. Tudo isso gente, a partir de R$ 359,90, para carros 1.0 nacionais. E o mais importante, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. E a Tonelli fica aqui na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. E o 0800, para você ligar, combinar, te ver os outros preços, que são maravilhosos também. 0800, 503 mil. Um abraço para a Tonelli. Agora é o seguinte, vocês acham que os golpes já foram suficientes? Tem mais um aqui. Então nós temos um caso aqui, que está num BO, boletim de ocorrência aqui em Rio Preto. O Caboclo fez uma compra, né? Ele comprou um telefone, né? Comprou um relógio. Como é que fala esse nome mesmo? Apple, watch, aquele lá. Coisa de gente rica. Que tem aqui o reloginho e tem o telefone. Coisa de gente rica, entendeu? Mas a gente não entende essas coisas, nós estamos do tempo ainda, do telefone ainda, aquele tijolão ainda. Mas vamos lá. Aí nosso amigo foi lá comprar, achou uma bela oferta na internet e tal. Beleza. Mandou, depositou o dinheiro. Aí ele recebeu a caixinha. Inclusive é essa aqui, tá? Recebeu, recebeu. Vou mostrar o BO daqui a pouco. Agora olha só, ele recebeu a caixinha que ele foi abrir. Olha, adivinha o que tinha aqui dentro. Tinha um saquinho de arroz. Oh, arrozinho caro. Oh, arrozinho caro, rapaz. Eita, arrozinho caro. Mas põe o BO aí pro pessoal ver, pra gente dar uma olhada no boletim. Eu não tô inventando a história não, viu gente? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Mostra o BO aí. Segundo o boletim de ocorrência, a compra foi realizada em um site de vendas na internet. Quando a vítima abriu a encomenda e viu o pacote de arroz, chamou o vendedor no aplicativo de mensagens, mas não teve resposta. Apesar do engenheiro ser vítima de um golpe, ele disse que tomou todos os cuidados pra não ser enganado, observando as informações do vendedor, que segundo ele, tinha uma boa reputação. Eu vou mandar eles enfiar esse negócio naquele lugar lá, viu? Não, é lá na cozinha mesmo, viu? Fica tranquilo. Na cozinha, viu? Quero agradecer o pessoal do restaurante Samambaia, né? Que é aqui do lado, aqui do SBT. Obrigado, abraço pra todos vocês aí. Vocês são nossa referência aqui, viu? Quem quiser conhecer o SBT, é do lado do Samambaia. Eles que arrumaram esse arrozinho, mas não foi eles que aplicaram o golpe, não. Aqui do Samambaia, você é respeitado, que eu sei disso, né? Doutor Jairo, nosso delegado do povo. Você tá aí, tá aí, tá aí, doutor Jairo? Tá aí? Tá aí? Tá aí, doutor Jairo? Você viu o arroz aqui, rapaz? O que você acha, doutor Jairo? Dá pra, além do banco, o que mais? Tem mais algum cuidado agora que a gente pode tomar? Dá pra inventar mais alguma coisa? Já que o doutor me desanimou, nem o negócio do Instagram serve mais, o pessoal inventa também? Quando você tem uma dúvida a respeito da idoneidade da empresa nas redes sociais e na internet, né? De uma maneira geral, aí o melhor é tá indo fazer uma visita física, né? E pessoalmente na loja e qualquer dúvida não comprar, porque realmente cada dia eles inventam aí uma nova forma de fraudar, uma nova forma de enganar, e isso é um mercado que tira aí milhões mensalmente, né? Conta pra gente aí, já entendemos aí, mas agora, algum tempo atrás, uns duas, três semanas, eu noticiei um golpe dentro dos ônibus aqui de Rio Preto, né? Tava uma farra, e o pessoal entra nos ônibus, praticava assalto, inclusive o doutor me deu uma notícia muito boa agora. O que aconteceu? Parece que a polícia civil aqui de Rio Preto prendeu cidadãs, não, porque pra mim ladrão não é cidadão. Pra mim ladrão não é cidadão, pra mim ladrão não é outro nome, é vagabundo, tá? Mas parece que a polícia civil prendeu umas senhoritas aí, me conta aí. Exatamente, Jean. O grupo de operações especiais, o Gói, é um grupo ligado diretamente à delegacia seccional de São José do Rio Preto. O doutor Arid Deonero, com a sua equipe, trabalhou mais de seis meses em cima de 35 ocorrências. Eram três mulheres, elas subtraíam objetos aí dentro dos ônibus que circulam aí dentro da cidade, e conseguiram, de uma forma velada e tal, prender as três, recuperaram parte dos objetos, e agora elas vão ter que se ver aí com a justiça, graças a esse importante trabalho aí do Gói, ligado à nossa seccional. Maravilha, parabéns aí pra nossa seccional, a nossa direção da seccional, pra equipe do Gói, pra toda a polícia civil. Agora o cidadão tem que também fazer o BO, viu gente? Tem que fazer o BO, pra polícia poder pontuar onde está acontecendo, poder investigar. Mesmo que o valor seja pequeno, tem que ter um pensamento um pouco maior, como ajudar pra que outras vítimas não sofram com isso. Então, Jair, obrigado, grande abraço, tá? Eu que agradeço, Jean. Eu vi aqui já tem um cachê pra você que está participando tanto aqui, mas o cachê aqui sabe o que que é? É, eu sinto, sinto a saudade de você, sinto muito o carinho, tá? Beijo, meu querido, um abraço, obrigado. Bola azul pra polícia civil aí de São José do Rio Preto, parabéns por seu trabalho. Doutora Giovana, que está aqui com a gente, tá? Doutora Giovana Piacentini. Isso. Olha só, gente, vocês não vão acreditar. A doutora Giovana, ela tem um canal no YouTube com muitos seguidores, né? E ela fala de direito do consumidor, né? Defende, orienta, faz de forma graciosa. E ela é uma especialista em direito do consumidor. Faz parte da comissão do AB, também, né? De Rio Preto. E é o que aconteceu com ela, vocês não vão acreditar. Então, usaram o perfil dela pra dizer que tal empresa era idônea. Conta na câmera um, pessoal de casa, doutora, o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, gente. No final do ano passado, eu fui surpreendida com essa notícia. O que que aconteceu? Uma pessoa me procurou, ela tinha me encontrado ali pela busca no site da própria OAB. E aí, por meio disso, a partir disso, ela conseguiu o meu contato. E aí, ela me explicou que tinham criado um perfil no meu nome, no Instagram. Eu tenho aí, hoje, trabalho com Instagram, mas tinham criado um outro perfil usando a minha foto e usando o meu nome. E aí, eles forjaram uma conversa pelo inbox, né? Onde eu dizia assim, olha, muito bom o produto, recebi aqui o produto com segurança. Quer dizer, a primeira é a sua imagem de defensora do consumidor, de especialista consumidor, pra dizer que era bom aquilo ali. Exatamente. Induzia o erro ao consumidor. E aí, ela adquiriu o produto desse Instagram e aí, por conta disso, ela nunca mais recebeu esse produto e entrou em contato comigo. E aí, eu vou dizer pra você, nesse ponto mesmo do Instagram, eu entrei em contato, denunciei o perfil e, realmente, eles tomaram as providências devidas, excluíram o outro perfil. Mas ela não conseguiu receber de volta os valores. Então, se você me permite, até gostaria de deixar aí umas dicas com relação, gente, ao Instagram. Na verdade, doutora, peraí, você está aqui pra nos ajudar nisso. Queremos a sua experiência, não só pessoal, mas dessas dicas. Pode ir mais perto, vem pra enquadrar bem aqui na cama. Conta pro pessoal de casa agora, dá umas dicas importantes. Falamos tanto, descobrimos que agora o nosso Instagolpe, é Instagolpe, tá? O Instagolpe agora é ferramenta, então a doutora, que é bem digital, vamos dizer assim, conta pra gente e pra Natália lá, que foi uma vítima, o que o pessoal pode fazer em casa? Então, o que acontece? Um ponto muito importante é que você procure no próprio Instagram, como a gente já disse aqui anteriormente, os seguidores, eles podem sim ser comprados. O Instagram vem trabalhando, atualizou a política dele desde outubro do ano passado, eles vêm trabalhando com isso. Então, essa prática vai acabar, os perfis que compram seguidores, eles vão cair, eles vão ser banidos do Instagram. Mas enquanto isso não acontece, é importante que vocês busquem lá, nos três pontinhos que tem em cima, deslizem ali e ali vai aparecer pra vocês informações dessa conta. E aí você vai ver que provavelmente esse pessoal dessa conta mudou de nomes muitas vezes. Então, como eles devem começar produzindo um conteúdo, gera seguidores e depois eles vão mudando. Esse perfil que usou o meu nome, eles já tinham tido outros sete nomes em um ano. Então, isso é uma coisa muito bacana de se observar. Muito observado. Doutora, eu quero te agradecer, vou me inscrever no seu canal lá. Como é que é o nome do seu canal no YouTube? Advogada na Tribuna. Advogada na Tribuna, tá? A doutora vai postar lá depois também, essa participação. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Pra dar essas orientações pro pessoal. Claro. Quero te agradecer. É sua mãe, né? Não, ela é minha par sócia. Par sócia. Do escritório. Ah, tá. Mas ela não tá aparecendo, né? Mas é uma advogada muito tradicional aqui de Rio Preto também. Então, tímida, pesada aí, viu? Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe, obrigado pela participação aqui, viu? Vocês viram o Instagolpe? O Instagolpe. É um golpe atrás do outro. Agora, estão usando eles. E se vocês do Instagolpe acharem ruim que eu tô falando isso, eu assumo a responsabilidade, tá bom? Aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, tá bom, viu, gente? Bom, olha lá a nota da... Eu vou ler pra vocês aí uma nota importante pra vocês aí, tá? Olha aí o que que a Fundação Procon diz, tá? Existe uma lista de sites que devem ser evitados. Então, por não responder ou não serem encontrados quando notificados. Então, você pode entrar lá no site da Fundação Procon e consultar também. Mas agora nós já vimos, né, gente? Tanto cuidado. Eu vou arrematar o negócio. Eu vou falar a minha opinião, simplória. E eu gosto de prestigiar o comerciante local. Eu gosto de prestigiar aquele caboclo que fica com a barriga no umbigo. Que tá lá no balcão. A barriga no umbigo lá, ó. A barriga no umbigo lá no balcão. Vamos comprar na loja. Vamos parar com esse negócio da internet. Vai lá no calçadão de Rio Preto. Vai lá no shopping. Vai prestigiar o lojista. Vai gerar emprego aqui em Rio Preto. Vocês estão gerando emprego lá na PQP, tá? Lá na PQP. Estão pagando imposto lá pra PQP. Então, vamos ver esse monte de golpe que tá acontecendo. Vocês vão me odiar, site de venda. Vocês vão me odiar. Mas eu amo consumidor e eu presto por cidadania. Vamos começar a comprar tete a tete. Na minha casa ninguém compra telefone, essas coisas. O tal do at. Ninguém compra isso por internet. É ao vivo em cores. Vamos prestigiar o comércio local. Quem põe a cara. Porque amanhã se não cumprir, eu vou com a câmera lá. Da hora da verdade e mostra a cara do fajuto. Agora esse monte, a pilantragem não para de crescer. Vamos nos armar, tá bom? Informação é a melhor arma que tem. A paz de Deus. Muito obrigado e até amanhã. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. Amém? A paz de Deus.